É vazamento, meu querido, confirmação, indicativo de morte de personagem. Você não leu errado, postaram demais, algo que indica pra gente mais uma despedida de personagem no final de The Walking Dead. Se você quer saber sobre isso e muito mais, coisa sobre o final aí, cola nesse vídeo que tem muita coisa importante mesmo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, é pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de vazamento importante sobre o final da série. No caso, temos aí a despedida de um dos personagens mais importantes agora desse final de The Walking Dead. Além disso, também vou dar uma atualização sobre outras mortes que vazaram anteriormente, que página de spoiler colocou e tudo mais. Passando umas informações extras, sem enrolar, tem muita coisa pra contar nesse vídeo. Clica nesse like aqui, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, meu jovem, vamos aqui em ordem cronológica de postagens, porque hoje envolve muito coisas de redes sociais. Coisas que a galera tá postando demais. Vamos começar aqui, claro, com o nosso queridíssimo The Semenweiler, nosso famoso diretor cinematográfico de The Walking Dead, o Cameron aí, que já apareceu em vários vídeos aqui do canal, que ele posta muita coisa. E eu quero começar falando sobre essa postagem aqui. Tá aqui, no caso, essa imagem aqui mesmo. Eu coloquei um blur aqui, porque é uma cena meio pesada, depois o YouTube dá uma prejudicada na gente. Mas, no caso, no momento de bastidores, em que temos aqui a Angela Kang, a showrunner, e a Denise Huff, que é uma das produtoras executivas da série, atuando como zumbi, como figurante aí, no caso, morta, né? Isso aqui ele não colocou na postagem, mas eu posso confirmar pra vocês que é bastidor de gravação de algum dos últimos episódios. E, basicamente, o lugar, né, é interessante você ver, ó. Tem umas pinturinhas coloridas e tudo mais. Seria um quarto de uma criança, ou seria uma escola. O que que seria isso? Pois é, isso aqui já chama atenção, um zumbi, uma pessoa morta nesse negócio, já é mais teaser pra gente. E vamos seguir pra outra imagem. Agora eu quero falar sobre essa, que é a postagem mais recente que o Duane fez no Instagram. Que justamente tá dando um pouco o que falar por conta de quem aparece aqui, que é justamente Rick Grimes. É uma postagem de bastidores de gravação envolvendo o Rick. Isso aqui gerou uma polêmica muito louca, porque o pessoal vê a imagem e sai compartilhando que é a imagem nova, que o cara postou dessas gravações finais, que é o ator do Rick e tudo mais. Ainda mais que ele tem postado muitos bastidores do final. Só que aqui na própria legenda ele fala que é algo de alguns anos atrás. E no final ele escreve que promete que isso não é algo novo de um novo episódio. Só que assim, você vai concordar comigo que ele tá brincando com os fãs. Ele posta isso de propósito, sabendo que o pessoal vai polemizar o negócio. E também ele sabe todo o final da série, sabe tudo que vai acontecer. E de 50 perguntas que ele recebe no dia 49, é se o Rick vai voltar ou não. Todas, ele continua respondendo do tipo, ah, será? Ah, não sei, talvez. Acredito que sim, aquelas coisas. Então ele vai dando uma esperança pra gente, mesmo que seja uma coisa pequenininha, cada dia vai somando mais pro acreditar que o Rick vai aparecer no final sim. Senão essa galera não estaria brincando nesse nível pra decepcionar o pessoal no final depois. Mas é claro, agora saindo de Rick, vamos ao ponto principal desse vídeo. Porque essas outras duas imagens que eu falei foram postadas anteriormente. E eu quero te dizer que no final desta última semana saiu uma bomba. Sim, eu quero falar da hair designer de The Walking Dead. Pois é, essa mulher aqui, chamada Taylor Knight, sim. Que trabalha aí os cabelos dos atores, dos personagens. É tudo ela que faz, tem anos e anos. Pois é, você pode ver que agora não tem nenhuma postagem, nada muito novo. Só que, na última semana, ela postou algo que achou que tava tranquilo de postar. E quando ela percebeu, meu Deus, vazei. Ela pegou e deletou, mas já era tarde demais. Só que o negócio é que ela não vazou coisa pequena. Ela vazou a morte de um personagem muito importante pra esse final da série. Que é justamente Lance Hornsby. Pois é, meu querido. A gente tem meio que a confirmação de que o personagem morre aí antes do final de The Walking Dead. Ele vai se despedir e, inclusive, se transformar em zumbi. Pois é. Tá, meu João Vitor, cadê a imagem? Eu quero ver a imagem. Cadê o vazamento? Pois é, dá uma olhada nesta foto que a própria Taylor postou nos seus stories. Olha isso aqui. De cara, né? De cara, o que mais chama atenção é aqui. O próprio Josh Hamilton, que interpreta o Lance totalmente maquiado, preparando o cabelo. No caso, ela preparando o cabelo dele. Pra gravações no momento que ele ia interpretar o zumbi do Lance. Dá uma olhada aqui no pescoço, né? Todo cheio daquelas linhas de expressão. Realmente pra retratar zumbi mesmo. E aqui também a atriz da Pamela Milton. Que é interessante ver que ela tá aqui. Essa imagem dá muita confirmação, muito spoiler pra gente. No caso, como eu disse, essa mulher aí, a Taylor, logo percebeu a cagada que ela fez. Tirou do ar, mas o pessoal já tinha tirado o print. Então, já era. E sim, com essa imagem, podemos meio que confirmar a morte do Lance. Pois é. Ah, mas João Vitor, como é que é meio que confirmar? Por que que não é confirmar? Ele tá aí como zumbi. Então, vamos lá. Eu acredito 99% na morte dele, assim como eu falei na questão da Rosita. Só que tem um grande ponto, que foi reforçado pra mim esses dias, por alguns contatos que eu tenho na produção. sobre gravações diferentes e regravações. A produção não tá regravando tudo de novo, já acabou mesmo. Mas, recentemente eu fui informado sobre diversos e diversos caminhos diferentes que fizeram pro final da série. Principalmente pro último episódio. Ou seja, tiveram várias mortes que eles gravaram em público pra deixar como uma opção. Mas gravaram coisas diferentes dentro do estúdio como opções diferentes pra eles mudarem lá no final. E eu acho que falando isso, vocês devem lembrar de algumas coisas. Como, por exemplo, a gravação da morte da Rosita. Que realmente aconteceu numa das últimas semanas vazia aqui, cercados num beco por zumbis. Gabriel e Eugene conseguem chegar numa janela num prédio, tentam alcançar a Rosita. Ela em cima da ambulância tenta pular, conseguem alcançar, tirá-la dali junto com a bebê Coco. Mas no meio desse caminho ela vai ser mordida e vai morrer. Pois é, isso foi gravado na frente de uma galerinha, público mesmo, que conseguiu assistir isso e vazar na internet. Só que justamente como eu contei na época, que era 99% de certeza, e isso se amplia. A gente já pode jogar pra uns 90% de certeza que a Rosita pode morrer. Pelas informações que eu recebi e questões de morte, se eles fizeram algumas coisas em público de propósito. Não significa que não vai aparecer. Pra quem é fã da Rosita, não significa que a personagem tá salva, não. No caso, significa mais que esses vazamentos a gente ainda não pode dar certeza sobre eles. No caso, assim, esse do Lance, por ser algo mais interno, algo escondido, que não foi gravado em público, coisa de propósito, igual eu tinha falado, ele pode ser algo que realmente vai acontecer. Porque deram trabalho de fazer maquiagem no cara de zumbi, gravar ele como zumbi e tudo mais. Mas eu não vou confirmar aqui pra vocês a morte do cara. A gente vai dar uns 99% de certeza que ele deve morrer. Mas uma coisa que eu posso confirmar sobre gravações é que este dia dessa imagem que vazou, foi passado pra mim que era um dos últimos dias de gravações da série, gravações pro último episódio. Ou seja, dá pra gente confirmar que gravaram a morte do Lance pro último episódio. Confirmar que gravaram. Se vai sair depois, a gente não sabe. Pode ser que mudem ou mantenham, ninguém sabe. Mas claro, tem um outro ponto nessa imagem também que a gente deve falar, que dá um spoilerzinho pra gente. Como isso aqui é de gravações do último episódio, a gente tem aqui Pema Milton. O que indica pra gente que a personagem deve ficar viva até o final aí, inclusive terminar a série viva. Sei lá, pode ser que ela termine de uma forma parecida com os quadrinhos, né? Termine presa. Pode ser isso. Pelo menos isso eles adaptam de forma idêntica. Mas claro que tem outros levantamentos, outras ideias que a gente pensa. Por quê? Como vazamento bombástico recente, eu contei aqui pra vocês que gravaram, sim, tá confirmado os zumbis evoluídos pro final de The Walking Dead, assim como o do final de World Beyond. Mas não só como os de lá mais evoluídos ainda gravaram. Gravaram um zumbi com faca, lutando contra personagem, que é uma coisa assim, meio difícil de imaginar, mas ao mesmo tempo parece ser muito louco. Eu acho que bem executado vai dar muito certo isso. Mas no geral, com essa informação que eu dei, a gente também pode teorizar sobre o Lance. Será que ele vai virar um desses zumbis evoluídos? Vai aparecer desse jeito? Ia ser muito louco, né? Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Eu quero dizer que tem muito mais vazamentos sobre esse ponto de zumbis e outras coisas. Fica ligado aqui no canal, mas continuando os vazamentos de hoje aqui no vídeo, eu quero dizer sobre mais postagem de membros da produção agora falando. De uma membra comum ali, o nome dela é Margot Fortune, que postou no seu Instagram várias fotos com vários atores aí na despedida, né, no final das gravações. Você pode ver foto com o Norman e o ator do Daryl. Tem essa foto aqui interessante dentro do cenário de Alexandria com o ator do Ezequiel e a Bebê Coco, que representa a filha da Rosita. Aqui foto com a atriz da Lídia, só que a próxima que ela postou, da sequência aí, ela é comprometedora, dando pra entregar pra gente um ponto relacionado a um spoiler que eu contei aqui no dia que eu falei sobre os zumbis evoluídos. Dá uma olhada nessa imagem aqui, pois é, uma foto com o Ross Marquand, o ator do Aaron, em que justamente você pode ver ele com uma roupa todo banhado de vísceras de zumbis, tipo, muito banhado mesmo. Claramente uma roupa, uma vestimenta pro personagem ali em um momento em meio à horda de zumbis. Pra poder andar na horda. E se você acompanha o canal, você viu o spoiler que eu passei aqui, o trechinho de roteiro que eu já mostrei naquele vídeo, não vou mostrar aqui de novo, mas lá fala que lá no episódio 22, no final, tem uma cena em que o Aaron tá andando com uma horda. E aí no meio disso, um zumbi pega uma faca. É essa a cena. Pois é, eu já tinha dito sobre isso aqui da abertura do teaser, que pode representar um pouco disso. Eles fazendo a prática dos sussuradores, o Aaron agora aprendeu a guiar hordas. E essa imagem aqui agora entrega mais ainda e confirma mais ainda pra gente esse ponto. O que pode indicar mais pra gente ainda, que pode ser o Aaron que vai ter a luta corpo a corpo que foi gravada aí contra um zumbi, né? Uma dessas criaturas mais mutantes, que é a forma como o pessoal tá chamando um pouquinho na internet agora. Nada confirmado sobre qual personagem vai ser, mas gravaram sim uma luta de um zumbi mutante muito louco contra um dos principais. Pois é, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Tem muita coisa muito importante saindo aos poucos. O que você acha sobre a morte do Lance. Como que você acha que ele deve morrer. Quero falar pra você ficar ligado aqui no canal, que vamos tendo cada dia mais muito vazamento. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação. E se inscreve aí pra você não perder nada. No mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!